Agora que a temporada de cruzeiros está liberada no Brasil, tem muita gente já arrumando as malas. Mas calma, não é tão simples assim. Tem itinerários cancelados e algumas regrinhas que vão fazer a sua viagem bem diferente. Para descer nas paradas, por exemplo, só com excursões compradas dentro do navio. Então mesmo você que é um expert em cruzeiros, fique atento nas informações que a gente vai te dar a partir de agora, para não ser pego de surpresa. Olá pessoal, olha como a gente já falou aqui no canal, a temporada de cruzeiros 2021-2022 no Brasil está confirmada. Ou seja, teremos navios chegando em águas brasileiras já nos próximos dias. Claro que essa é uma notícia que deixou muita gente empolgada, mas agora começaram a sair alguns detalhes dessa liberação da temporada e você precisa saber antes de arrumar as malas para não ser pego de surpresa. Antes da gente começar, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo e compartilha com aquele amigo que também é apaixonado por cruzeiros. A primeira coisa que você precisa saber é que a portaria publicada pela Anvisa, que liberou a temporada no Brasil e fez a alegria de quem não vê a hora de embarcar no cruzeiro, traz um detalhe que vai mexer com a vida de muita gente. Olha só o que ela diz. Fica autorizado a partir de 1º de novembro de 2021 o transporte aquaviário de passageiros, brasileiros ou estrangeiros, exclusivamente nas águas jurisdicionais brasileiras. Mas o que é que tem de tão importante nessa frase? Vamos lá. Primeiro, que ninguém pode entrar no Brasil a bordo de um navio. Só pode de avião e com um teste PCR negativo. Ou seja, os tradicionais cruzeiros de travessia continuam proibidos. Então, se você tinha um cruzeiro da Europa para o Brasil agora em 2021, sinto te dizer, mas sua viagem já está oficialmente cancelada. Os navios vão fazer a travessia, mas sem passageiros a bordo. Essa informação já foi confirmada oficialmente pela MSC e no site da Costa Cruzeiros as viagens já não estão mais sendo vendidas. Só que se ninguém pode entrar de navio aqui no Brasil, isso também afeta diretamente todos os roteiros que incluem portos em cidades de outros países aqui da América Latina, como Buenos Aires na Argentina, Montevideo e Punta del Este no Uruguai. Vou te falar que as empresas já estão quebrando a cabeça para resolver esse problemão. Tem algumas mudanças já sendo divulgadas. Daqui a pouco eu vou te detalhar como é que está a situação de cada navio dessa temporada. Segura aí que agora eu vou falar de um outro assunto muito importante, os protocolos que os passageiros vão ter que seguir durante as viagens. E atenção, porque isso vai impactar muito a sua experiência. Como a gente já disse, a Anvisa determinou os primeiros protocolos, mas tanto as companhias como os municípios onde os navios vão parar podem determinar outras medidas de restrição. A MSC disse que em breve vai divulgar os protocolos que serão adotados, mas a Costa já fez isso e eu vou te detalhar a partir de agora as principais medidas que vão afetar diretamente a sua viagem, olha só. O check-in vai ser totalmente online e o horário de embarque vai ser escalonado para não ter aglomeração. No terminal, antes de embarcar, todo mundo vai passar por uma triagem de saúde e também teste de Covid. O número de passageiros vai ser reduzido, mas também vai ter restrições de acesso dentro do navio. Em algumas áreas comuns, como cassino, academia, spa e piscina, vai ter limite de pessoas por vez. Todo mundo vai ter que ficar de máscara quando estiver fora da cabine. Nos restaurantes, nada de dividir mesa com estranho e os horários de café e almoço foram aumentados para evitar aglomerações. Os shows vão se repetir durante a semana, porque a capacidade do teatro vai ser reduzida, então não tem show novo todo dia. Por fim, a medida que provavelmente vai impactar mais a sua experiência. Nas paradas, você só vai poder desembarcar se comprar uma excursão com o navio. Tem que fazer o passeio com eles e voltar direto para o cruzeiro, nada de explorar o destino por conta. Se não for assim, não pode descer. Olha, de todas as medidas, sem dúvida, essa para a gente é a pior. Você já viu aqui no canal que a gente sempre gosta de desembarcar cedinho, rodar pela cidade, desbravar cada cantinho e só voltar para o navio mesmo quando ele está perdendo para o próximo destino. Claro que a gente sabe que essa é uma medida temporária, necessidade, questão de saúde, mas sem dúvida isso vai causar uma frustração em muita gente. Afinal de contas, as excursões compradas dentro do navio normalmente são mais caras e te levam para pontos específicos. E aí elas às vezes não te permitem explorar a cidade do jeito que você gostaria, né? Dessa forma mais completa. Ufa! Agora que a gente já mostrou as restrições e os protocolos, deixa eu te atualizar como é que está a situação de cada navio previsto para essa temporada. Assim você já consegue saber se a sua viagem está ou não confirmada. Vamos começar com os navios da MSC. O MSC Sinfonia, que sairia de Itajaí para a Argentina e para o Uruguai, já teve todas as viagens canceladas. Mesmo a situação do MSC Orquestra, que sairia da Argentina vindo para o Brasil, também oficialmente cancelado. MSC Preziosa teve alterações só nos itinerários de sete e oito noites, que antes saíam do país. Agora eles vão parar em Ilha Grande, Cabo Frio, Ilhéus, Salvador e Maceió. Os itinerários menores só pelo Brasil estão mantidos. MSC Esplêndida vai manter os roteiros de sete noites partindo de Santos, mas sem sair do Brasil. Agora vai visitar Porto Belo, Balneário Camboriú, Ilha Bela e Cabo Frio. Tudo certo com os itinerários do MSC Seaside, que só tinha roteiros nacionais previstos. Agora as informações para os passageiros da Costa. Quem vai embarcar no Costa Esmeralda pode ficar tranquilo. Tudo certo com os roteiros, todos nacionais e já confirmados. Os problemas estão nos itinerários do Costa Fascinosa. Os primeiros roteiros curtos dentro do Brasil estão mantidos. Mas a partir de 13 de dezembro, ele começaria itinerários que incluíam, além de portos em cidades brasileiras, outros em países da América Latina, como Buenos Aires, Montevideo e Punta del Este. Até agora a Costa não informou o que vai acontecer com esses cruzeiros, se eles vão ser cancelados ou se as paradas internacionais vão ser substituídas por portos brasileiros, assim como fez a MSC. Já viu que mesmo com a liberação da temporada ainda tem muita coisa para ser definida, né? Mas agora eu quero saber de você, o que você achou dessas notícias? Encararia um cruzeiro agora, mesmo com todas essas regras e restrições? Será que dá para ter uma experiência bacana mesmo assim? Comenta aqui para mim, deixa a sua opinião. E não esquece, se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo e compartilha com os amigos. Até a próxima! Tchau!